Salve galera, Nihei aqui, mano, tá frio, tá ventando, eu tô filmando com o celular, tá ligado? Acabei de sair do dentista e eu encontrei esse lugar maravilhoso, falei assim, não, vou gravar um vídeo lá. O que que eu quero explicar? Como vocês viram, eu fiz a instalação dos piscas laterais, né, sequenciais do Hachiroko, a lanterna traseira também, e ontem galera, eu e o Joe, a gente instalou o spoiler traseiro do Hachiroko, tá? Esse modelo aqui é o DuckTale, ixi, tá estourado, mate, aí, é o modelo DuckTale, fizemos ontem a instalação, eu não gravei nada, mano, ontem foi domingo e tava muito frio, véi, tipo, então, eu falei, mano, eu não vou gravar, véi, não dá pra ficar aqui fora de casa, eu e o Joe instalamos e já caímos fora, mano, porque ontem tava foda. Mano, desculpa o áudio porque tá ventando, tá ligado? Eu tô filmando com o celular. Então, galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra explicar que foi feita a instalação do spoiler, mas, ó, eu não gravei nenhum vídeo, então eu tô gravando hoje, hoje tá frio, mas como eu falei isso, não, mano, eu tinha que gravar, né, e a raba do Hachiroko ficou sensacional, olha que raba linda, mano, que que é isso, véi? Ficou perfeito, mano. E vocês viram lá que o meu irmão fez um vídeo, né, de unboxing, do spoiler, aí foi levado lá pra oficina da garagem do hotel, da Fast Car, foi feita a pintura lá, o Joe levou, e ficou... ficou muito bom, mano. Eu adorei. Ficou linda. A raba do Hachiroko tá linda. E como nos outros vídeos anteriores, é, eu não fiz nenhum um videozinho, nada, aqueles clipzinho molado, né, então eu vou fazer hoje, né, aí vai apresentar o Agustisca, o spoiler, nesse lugar aqui, aqui na primavera, com certeza vai ficar sensacional. Galera, isso aqui são os cerejeiros, as famosas sakurasas. É o túnel de sakura de, aqui é? Fukuroi, a cidade de Fukuroi. Então eu prometo voltar aqui na primavera pra mostrar esse túnel aqui. Ah, com as flores, né, mano? Nossa, isso aqui vai ficar perfeito, galera. Então fica aí com o videoclipe. Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.